Eu sou o engenheiro José Marcos, estou na unidade Fabril da Topema Cozinhas Profissionais, um dos principais fabricantes de cozinha de todo o Brasil. Eu vou estar apresentando um equipamento de alta tecnologia, desenvolvido pelos engenheiros da Topema, que é a coifa sem dúvida. Tem um modelo vertical e um modelo horizontal. O modelo vertical, ele conta com três sistemas de filtragem. O primeiro sistema é um fio mecânico. Ele tem um sistema chicano, que toda a fumaça, o odor vai passar por esse filtro. Ele vai reter todo o óleo e a gordura. Esse óleo e essa gordura vai para o sistema de caixinha, que tem a lateral, aonde você pode recolher, periódicamente, para fazer a sua higienização. E a segunda barreira é o carvão ativado, que fica na parte superior. Ele vai fazer toda a depuração de cheiro, o odor que gerar no sistema de coxão. A reposição desse filtro é muito simples. Você pode lavar, limar e lavar a louça, pode lavar no tanque. E a reposição é fácil de ser feita. O primeiro filtro, que é a chicana, você pode higienizar todo dia. O segundo filtro, que é a parte traseira, você pode substituir periodicamente, ou de acordo com a especificação do fabricante. Como opcional, tem a terceira barreira, que é um sistema de ozônio. Existe uma curação nessa parte superior, ela vai emitir uma cortina de ozônio. A outra vai fazer uma terceira barreira para todos os odores gerados durante a opção, não no ambiente. Ela pode ser dimensionada para um fogão, ela pode ser dimensionada para uma fitadeira, com uma chapa. E o segundo modelo, é um modelo já horizontal. É um modelo muito usado em shopping center, onde você tem um fogão de indução, com um fogão elétrico, para você fazer a sua opção. Nesse caso, é uma ilha, onde eu tenho um fogão, tenho um cruzador de matas, um banho-maria. Ele vai emitir o vento, esse vento vai arrastar todo o vapor, todo o cheiro, e vai passar para o sistema de frutagem, que é semelhante ao primeiro que eu mostrei. Tem uma chicana que vai ter óleo. E nessa parte inferior, tem todo o sistema de filtro para o cavão ativado. Maior informação aí sobre esse equipamento, sobre coifa sem dúvida, para o seu restaurante, para a sua rede de fast food, tem contato conosco. Vai ter uma equipe especializada para dar toda a informação. No telefone ou WhatsApp, 11 9 7602 2503.